Fala pessoal, beleza? KF aqui com vocês mais uma vez E hoje a gente vai fazer um unboxing disso aqui que acabou de chegar Eu queria fazer com o Vinicius e com o Sanordi, mas não deu certo E aí eu vou fazer isso só mesmo, tá certo? Isso aqui chegou hoje Eu já tirei aqui as etiquetas, né? E eu vou querer mostrar aqui pra vocês De antemão, pessoal, se tiver algum material que vocês conheçam na internet De preferência que tem em loja brasileira Que vocês queiram Manda aí pra gente, a gente pode dar uma cotar Ver se a gente consegue comprar Pra fazer até um resenhazinho desse material Inclusive todo esse material que a gente tá pegando aqui Se vocês tiverem alguma solicitação de resenha De alguma coisa assim, por favor, peçam Que até facilita a gente se decidir o que é melhor Na prioridade ou não do material que a gente já tem Beleza? Bom, isso aqui chegou hoje, eu já sei o que é Obviamente que eu vi a nota fiscal, eu já tirei daqui Mas é... Opa! É o Rick and Morty Daquele desenho animado, né? Pro Dungeons O Regra de Dungeons & Dragons Pro Rick and Morty Adaptação É do... Desse povo aqui, quando você fala o nome Rodfuss Zub Little? Será que é igual a Duda Little Que tinha lá no programa do Didi E o tal de Ito Capinha bonitinha, tem um arte legal IDW Adult Swim E aí o textozinho que tem aqui, como vocês estão vendo Ele é bem típico da... Das piadinhas que tem no próprio desenho, né? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem mais aqui Tira essa caixa Olha aí Adventures in Middle Earth Players Guide Esse aqui é a adaptação Do... Daquele jogo, né? Do One Ring Que tinha no Senhor dos Anéis Pra quinta edição Pra quinta edição do D&D Vamos ver primeiro esse aqui Abrir aqui Então pessoal, tá aqui o livro Eu já tirei o plástico aqui de cima, né? Tava dando uma olhadinha nele Então o que é que se trata isso aqui? Esse livro, né? Tem uma história que é criada pelo esse Rodfuss e o Zub Que é o teu nome deles aqui Então aqui, ó Então é escrito pelo... É escrito pelo Patrick Rodfuss E Tim ou a Jim Zub Não sei A arte desse Troy Little E as... Deve ser então a arte final As cores, né? Por Leonardo e... E ainda tem esse Robbie Robbins Que fez as letras e tal Então o que é que é esse livro aqui? Esse livro é um livro oficial Ele é autorizado pela Wizards Vocês podem ver aqui É uma história em quadrinhos, né? Com esses personagens Do Rick and Morty Eu não sei exatamente o tema específico dela Mas vocês podem ver várias coisas aqui E tem aventuras e tudo A arte, pelo que eu tô vendo Ela segue muito o padrão da própria animação Muito... É uma arte simples, assim Sóbria Não fica aquela coisa mega poluída Não é aquela coisa extremamente complicada De se... De se... Seguir, de se acompanhar E ela é cheia de... Pelo que eu vi, tipo nos easter eggs, né? Eles passam easter eggs e outras coisas Nem sentam easter eggs, né? Que eles botam aqui, ó Coisa do Critical Role, né? Que tem aqueles jogos na... Aquelas partes na internet O Acquisitions Incorporated e tal Ele mostra aqui, ó Aquelas... A divisória do mestre e tudo Então assim, parece que é um negócio bem bacana Conta a historinha Eu não li a história toda agora Eu não tô lembrado exatamente qual o teor da história Né? Mas assim, tá em inglês Isso aqui não tá em português Então não tá traduzido Tá bom? Vocês podem ver aqui a arte Ó, tem uns pôsteres aqui Bem bacana É... É uma... Pra quem realmente não tem dificuldade com inglês Isso aqui pode não ser a melhor coisa do mundo Mas pra quem gosta de fazer O seu coração de quadrinhos e tudo Não deixa de ser Uma aquisição bacana, né? É... Pelo que eu entendi Não é uma história só, não Parece ser mais de uma história Mas... Ainda assim, parece ser bem bacana Aí o que é que ele fala aqui, ó Dois ícones Dois juggernauts Dois marcos importantes Estão se juntando E nenhum dos multiversos Está preparados Para o que vem a seguir Ele diz, ó Quando o Morte vê uma garota bonita No colégio Jogando Dungeons & Dragons Ele pergunta ao Rick Como... É... Pede ao Rick, né? Pra mostrar a ele Ahn... Ele quer que o Rick, né? O que é o avô dele Mostre a ele os segredos As dicas De como vê isso aí Até que ele scope Que na verdade o avô dele É um jogador veterano, né? Um cara que já joga Bárbara Há um tempo Na próxima Quando ele mesmo se percebe Toda a família Foi sugada Para uma campanha Que acaba evoluindo, né? Escalando É... Sei lá Complicando De uma simulação Virtual de D&D Pra um universo alternativo Governado por Regras do jogo E ao que parece O Rick é o único Que sabe O... O jeito de jogar o jogo, né? Ele bota aqui The way around A D20 Então é o único Que conhece As manhas do jogo, né? Então acaba que Cai tudo nas mãos dele E aí então Esse Patrick Rothfuss Ó Patrick Rothfuss É o cara do nome do vento, né? Então... Ah... Ah, foi isso mesmo Foi por isso que eu comprei Que foi por causa desse cara aqui É o que eu tô lembrando O... Esse Zubb aqui Faz revistas em quadrinhos Aí sei Realmente eu não conheço Mas o Rothfuss Foi por isso que eu vi Foi procurando Pelas coisas do Rothfuss Eu vi o nome do vento Aí eu vi Esse quadrinho dele aqui E o Troy Little Que fez algumas coisas aqui Que ele fala Mas eu nunca Tinha ouvido falar desse cara Então... É... Uma história bacana Então na verdade É uma história só Não são várias histórias Mas que... Eu... Pelo que eu vi falar lá fora É bem interessante Bem divertida Tem umas artes aqui internas Uns postos De outras pessoas A Sarah Richards Então... É... O preço eu vou colocar aí na tela A gente vai colocar o link Pra vocês verem também Mas de novo avisa Em inglês Então se você tiver alguma dificuldade Pra ler Ou não estiver disposto A, sei lá A ler um negócio em inglês Não é a melhor pedida Mas se você gosta de quadrinhos Se você gosta de Rick Morris Se você gosta de Dungeons & Dragons E quer uma historinha Divertida Eu recomendo Beleza? Vamos falar do resto agora Bom, agora vamos falar Um pouquinho aqui do Adventures in Middle Earth Então as aventuras na Terra-média O Guia do Jogador Que é uma adaptação Como eu disse Pra quinta edição Uma adaptação pra quinta edição Do jogo de RPG Do Senhor dos Anéis Que era aquele Um Anel Do One Ring Sai daqui plástico Eu não vi o interior Eu só ouvi falar muito bem E pelo que eu percebi Parece ser uma boa Boa versão Uma boa opção Pra quem gosta De campanhas De baixa magia Campanhas um pouco mais realistas Como eu Aí foi isso que me atraiu aqui Me dão opções De algumas classes aqui Que são mais Pé no chão Em relação a magias Poderes mágicos Ou Mirabolantes Ok Então Capadura Né Temos aqui um mapinha Das Terras-ermas Widerlands Doguldur The Narrow Of The Forest Tá em inglês também Esse livro Como vocês estão Percebendo aqui Misty Mountains Iron Hills Iron Hills Room Eu quero ver se eu Encontrava alguma coisa Aqui Mas Ó O Lorien Tá aqui Moria Então Mapinha É legal Né Capa dura Arte sóbria Né Você vê aqui Provavelmente deve ser Alguma referência Ao Smaug Que o Evidentemente É o Gandalf Glamdrin Né Que é o nome Daquela espada dele Aqui atrás Nada demais Em as aventuras Da Terra-média O maior cenário De fantasia De todos os tempos Se junta Né Chega para As regras De roleplaying games Favoritas do mundo inteiro Ó Diz aqui Que o Smaug Foi derrotado A batalha Dos cinco Exércitos Foi ganha E Bilbo Retornou Para o condado Porém Muito perigo Ainda Existe Né Desde os Acampamentos Né As áreas Que os Fortes Orques Né Nas montanhas Para as Profundezas Corruptas Escuras Da floresta De Mirkwood Então assim É É um tempo Entre O Hobbit Né Um período Entre o Hobbit E o livro Né Os dois livros Do Hobbit E o Senhor dos Anéis Né E aí Nesse período Aí Pré-Guerra do Anel Deve Ocorrer Essas aventuras E deve ser Alguma coisa Mais ou menos Parecida Com a Primeiro em termos De cronologia Daquele termo Daquele jogo Que tinha Do videogame Que eu não joguei Mas que eu sei que tem Que é o Shadow of Mordor Ou coisa assim Então aqui vai ter O que? Então Onze culturas Na Terra-média Né Jogáveis Onze culturas Então acho que deve ter Anões Elfos Talvez mais de um tipo De elf Acho que só tem um tipo De elf Mas mais de um tipo De cultura humana Provavelmente Seis classes novas Únicas Então não são as classes De Vou aproximar aqui pra vocês Não são as classes Convencionais De D&D São classes próprias Que tem nomes diferentes Três novos Backgrounds Aquelas histórias Que tem Do personagem Que dão as vantagens Algumas desvantagens Um sabor a mais Um tempero a mais Pra criação do seu personagem Middle Earth Os emblemas Os escudos A heráldica Na Terra-média Regras únicas De travessia De jornadas De viagens Novas regras De corrupção Deve ser alguma coisa Quando a pessoa Por conta de Envolvimento com magia Magia negra Pacto Essas coisas Que ocorrem Com algumas classes New Audience Rules Isso aqui eu não sei O que é não Novas regras De audiência Isso aqui desculpa Eu não estou sabendo O que é não Regras para A fase Da Da Irmandade do Anel Da Sociedade do Anel E mapas Belos mapas Para os jogadores E o Loremaster Que no caso é o Dame Ou Gêmeo Sei lá o que for O contador de histórias Então é um jogo Para maiores de 12 anos Cada sessão Prevista É de 1 a 4 horas Ou mais Como ele coloca aqui E você tem que jogar De 2 a 7 pessoas Ou seja Pelo menos 1 mestre 1 jogador Ou 1 mestre Com até 6 jogadores Beleza Vamos dar uma olhadinha Rapidinho aqui dentro Para não ficar Falando demais Esse mapinho Eu já mostrei para vocês Um pouco O papel Muito bom Aquele papel assim Mega Alguma coisa demais Mas é bom É tranquilo Excelente Um mapa com a qualidade De arte muito boa Isso aqui Já tem Um padrão hexagonal Deixa eu aproximar Para vocês verem Eu acho que já Para ter uma noção De tempo de viagem E tudo Que eles chamam De hex crawl Aí tem os vários Locais aqui Como é que eu digo As dificuldades Do terreno É mais difícil Às vezes O terreno É um pouco difícil Às vezes Tem alguma coisa Que dificulta Ele coloca aqui Como fácil Moderado Difícil Severo Daunting Tipo assim Desafiador E o outro É impossível Temos fichas Para os personagens Temos uma arte Boa Eu não vou fazer O review Passo a passo Aqui do Do material Mas vocês podem ver Que é muito bonito O livro O acabamento É muito bom Você ainda vai precisar Do livro do jogador Para utilizar Esse livro aqui Tá certo? Então você ainda precisa Das regras básicas Do D&D E ele expande Ele cria Novas alternativas Escudos novos Armaduras Peso Aquela coisa Vem do jogo Só que com adaptação Para a Terra-média Então vamos aqui Do começo Só para a gente Ver rapidinho Os mapas São desse cara Aqui Paul Burn Vou até dar uma procurada O nome dele depois Porque pode ser Que tenha uma coisa Interessante Para a gente Falar sobre mapas Aqui Então Índice aqui Ele vai falar Das terras-ermas Visão geral Culturas Classes Virtudes Backgrounds Ou históricos Qualquer como for Equipamento Viagem A sombra Então deve ser Falar do inimigo Aquelas coisas todas Audiências Audiências Então o capítulo 10 Introduz uma série De regras Que governam As audiências Tipo para você Poder interagir Com os Personagens Marcantes Da Terra-média Você pode falar Por exemplo Ele fala com O rei elfo Taranduil Ah Isso aí Interessante Isso aqui Aqui É um iniciozinho A arte É muito bonita O que mais me chamou A atenção Até agora É a arte Depois a gente faz Um review Passo a passo Mas o que me atraiu Mais especificamente Sobre esse material Aqui Foi a questão Como eu já falei De ser uma opção Para quem quer jogar Um mundo com baixa magia Depois que eu fizer Depois que eu fizer Uma leitura melhor dele Eu vou fazer Um review Mais explicado dele A gente Mostra algumas coisas Até pode Mostrar como criar Um personagem Alguma coisa Tipo assim Então fala aqui Do Bardings Os Beornings Que é aquele cara Que vira Bicho Dúnedain Que é o pessoal Lá do Passo Largo Os anões Da montanha solitária Olha a entrada Da montanha Os elfos De Myrkwood Os hobbits Do condado Então tem as várias raças Aqui Os homens De Pri Os homens Do Lake Deve ser de Lake Town Onde tem aquela Coisa lá Com esmalo Os homens De Minas Tirith Os homens Os homens De Rohan Riders of Rohan Os homens Woodmen Sei lá Homens da floresta Das terras ervas Acho que aqueles ali São os que aparecem Nos livros Mas não aparecem Nos filmes Tem uma carta Aqui do Gloin Ah Do Bard Que é o cara Que está lá Para o Gloin Classes Scholar Scholar Pode ser um estudioso Slayer Que pode ser Um tipo Caçador Talvez de caçador Ou alguma coisa assim Ou de Matador Matador Fica meio estranho Mas pode ser caçador 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 de tesouros Wonder Pode ser Viajante Alguma coisa assim Warden Pode ser protetor Warrior É um guerreiro Combatente Alguma coisa assim Então Tem raças Diferentes Tem Classes Diferentes Parece que tem um Car de coisa legal Parece que pelo que eu entendi Esse Wonder É que parece o Ranger E esse Treasure Hunter Fica um pouquinho Parecido com Opa Estava aparecendo Esse Treasure Hunter Fica um pouco Parecido com Ladino Alguma coisa assim Então é bem pessoal Está aí Um livrinho Muito bom Vou ler com calma É em inglês Para quem não gosta Enfim É um pouquinho mais complicado Isso aqui é só Um unboxing Só para dar uma geral Não queria só mostrar A caixa abrindo e pronto E aí Links vão estar aí Na descrição Se vocês quiserem ver Isso aqui com Mais profundidade Ou esse ou outro livro Ou qualquer outra coisa Por favor perguntem Fiquem bem à vontade E por enquanto é só Até a próxima Valeu A gente está aí No Instagram Essas coisas Vocês já sabem Como é o esquema E até a próxima Fui boa E até a próxima